Salve galera, estamos ao vivo aqui, resenha PVT no ar, hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande Caixa Grossa, ex-campeão do Pancreise, do Sengoku, duas vezes finalista do GP do Belator, e aos 46 anos, ele está fazendo a luta principal do Choteau Brasil 117 na próxima sexta, na Arena Upper no Flamengo, contra o Amazonense Alexandre Castro, também tem 41 anos, bem-vindo Marlon Sandro, grande fera brabíssima, como é que você está meu irmão, tudo bem? Fala aí Alonso, tudo bem, graças a Deus, é uma honra estar aqui, sempre dou uma olhada, sempre assistindo o PVT, e está sendo uma honra eu estar participando hoje aqui. É isso, meu irmão, esse quadro a gente reserva para os grandes nomes do esporte, esse homem aqui, olha a história do homem, o homem tem 37 lutas de MMA, 28 vitórias, além de ter um projeto social espetacular, de onde saíram nomes como Dudu Dantas, foi também campeão mundial, acredito, então assim, tanta gente boa que saiu exatamente do projeto social do Marlon, o Morro do Santo Amaro, a gente já vai falar disso, né? Mas começar falando dessa tua luta, Marlon, pô, é 4.6, meu irmão, ainda brabo aí fazendo essa luta, como é que está a perda de peso, todo esse processo para vocês? Então, estou feliz, estou animado para caramba, eu sempre lutei na meia-meia, no 66, aí estou indo para os leves até para diminuir o sofrimento do quadro de peso, que acaba sendo um sofrimento para todo mundo, mas estou bem feliz, estou bem feliz com essa luta, feliz também de ser a luta principal aí, entendeu? E lutar com esse casca grossa aí, porque lutar com a amazonense, você sabe que, meu irmão, que é guerra, né? É, já falaram aqui que ele é aluno do, não sei se é do Totonho aqui, ou do, alguém me falou aqui no meu Instagram, que eu não lembro, mas é aluno de algum casca grossa lá da luta livre, né? Sim, sim, ele é da luta livre, cara, casca grossa aí, meu irmão, e porradeiro, cai para dentro, e é isso, né, cara, o pessoal já treina anos, assim, o pessoal de Manaus e sei como é que o povo é guerreiro de lá, né, o pessoal é bastante guerreiro, não desiste, vai para dentro, e eu sei que eu vou enfrentar uma pedreira. Não tem moleza vindo de Manaus, né, meu irmão? E você, pô, cara, tu deu show aqui com, pô, nessa estreia do Aldo no boxe, né, o grande nome da noite aí foi você aí, né, fez esse lutaço aí, né, cara? O boxe sempre foi um dos teus diferenciais, Marlon, apesar de você ser faixa preta, você começou no jiu-jitsu, como pegou a faixa preta antes de se desenvolver em pé, né? Sim, sim, e aí quando eu comecei, quando eu migrei para MMA na época, eu estava treinando, aí treinava Muay Thai, treinava boxe, aí eu não estava conseguindo assimilar nada, aí conversei com o Dedé na época, aí o Dedé falou, cara, você tem que escolher uma dessas duas para ver o que você tem mais facilidade de aprender, falei, cara, eu gosto muito do boxe e vou arriscar no boxe. E aí, desde então, comecei com o Giovanni e até hoje treino, e apareceu essa oportunidade aí, cair para dentro. Muito legal, mandou muito bem, foi nocaute em que round? Então, a luta, na verdade, foi um knockdown ali, faltando 10 segundos. Ah, foi knockdown, é verdade, eu fiquei com a impressão que tinha sido nocaute. Não, então, é, porque só botaram só aquele trechinho ali, e tipo assim, cara, acabei entrando de penetra no meio do evento, assim, que eu, na verdade, eu estava treinando para lutar o chutor, e aí o Dedé perguntou, cara, vai ter um evento de boxe, você quer lutar? Eu falei, pô, quero, Dedé, aceito. Falei, beleza, eu já tenho outras lutas de boxe, já lutei o beatbox, lutei até com o Dado, que é, pô, meu amigaço também, a gente já treinou junto, que é, ele era do Russo, e lutei já um estadual de boxe, lutei alguns eventos lá no Cláudio Coelho, lá, que lá, meu irmão, é o caldeirão do boxe. Raiz, né? Raiz total. Raiz, e eu gosto muito, cara, pô, eu tenho muito, assim, muitos anos de treino com o Giovanni Diniz, né, que é o nosso mestre de boxe, é o meu professor, e aí, graças a Deus, aí deu tudo certo, consegui lutar bem, consegui desenvolver ali, treinei também com o Michel Borges, né, que é um cara que foi medalhista olímpico aí, um cara que se destacou no boxe, então, foram uns caras que me ajudaram bastante, e acabei realizando um outro sonho também, que era ter o Tefé, que é do Russo também, que, pô, no meu córner, foi, pô, fiquei feliz pra caramba, cara, deu tudo certo. Que legal, meu irmão, que legal. E vamos começar do teu início, né, como tudo começou aqui pelo teu Instagram, essa aqui foi a foto mais antiga que eu achei. Sim, sim, da capoeira. Conta aí quem são esses caras, foi antes do jiu-jitsu isso? Foi, não, então, eu comecei praticamente junto, comecei no jiu-jitsu um tempo, logo depois eu entrei pra capoeira, e esse aí é o meu mestre Albatroz, né, que tá de camiseta aí. Do lado é o Babu, né, que é a faixa preta de jiu-jitsu do Dedé, entendeu, que fazia capoeira também, que eu estar na Austrália aí com o irmão dele, Marcelino. Embaixo tem o Arthur, que eu até encontrei com ele há pouco tempo. No meio aí é um amigo meu de infância, que é o Javali, André Javali. E do lado, cara, muitos não conhecem esse cara aí embaixo, que é o Cassiano, esse cara aí foi ele que colocou o projeto Morro dos Campeões, entendeu, ele que fundou ali, colocou, que ele falou, ele me deu, né, me deu a proposta de dar aula na comunidade, ele era o presidente da associação, e o cara aqui, meu irmão, que hoje nós temos ali o projeto por causa desse cara também, entendeu. Pô, que maneiro, cara. Antes de falar do projeto, só lembrando aqui, a primeira vez que eu fiz uma matéria com o tio aí que você tava, foi essa vez que o Shaolin, né, cara, já tinha acabado de ganhar o Xotô, e aí eu estive lá na Nova União, isso foi mais ou menos o quê, mas no 2003, foi em 2002, foi em 2003, foi em 2003, é, foi por aí, acho que começou aí, aí tinha aquele famoso, como é que se chamava, o... Chiqueirinho, era o Chiqueirinho, a gente, pô, daí, cara, eu tava só no sonho mesmo de lutar, eu já era o mais velho da galera aí, né, e já tava nesse sonho de lutar MMA, porque já, aí, um pouco antes disso aí, começou a surgir as categorias que antigamente não tinha, então eu falei, cara, vou embora cá, e essa oportunidade com o Dedé, que o Dedé tava dando pra gente aí, eu falei, pô, foi maravilhoso, foi época boa isso aí, cara, pô, muita saudade, Shaolin, pô, era um grande general nosso aí, cara que, meu irmão, ele era muito castigo, né, é um cara que, meu irmão, tá sempre com horário, comprometimento, sempre cobrava isso da gente, entendeu? E, pô, daí surgiu, surgiu essa galera aí, que acho que é grossa. É, isso é importante. Agora, vamos falar, eu também queria que você lembrasse como é que foi o início, né, de vocês, a galera, como é que o Dedé abriu as portas pra galera do Morro Azul, Santa Mário, né, eu acho que você começou com o Rafael Carino, não foi? Ele esteve aqui comigo? Não, então, foi o seguinte, eu treinava no Dedé, sempre treinei no Dedé, e aí ele foi pra UPEC, saiu dali e foi pra uma academia, e na academia era pago, né, eu era bolsista, e aí eu tava no quartel na época, e eu treinei, continuei treinando, e só que aí eu saí do quartel, então eu fiquei desempregado, aí eu, pô, não queria ir pra outra equipe, eu tinha acabado de ganhar a faixa azul, foi noventa e seis, noventa e seis eu peguei a faixa azul, aí, não mento, noventa e sete, noventa e sete, porque eu fui transferido pro outro quartel, aí eu saí do quartel e tal, noventa e... aí eu fui caberindo pro... pro Rafael, eu já tava de faixa azul, aí foi pro Rafael Carino, pô, Rafael Carino, cara, pô, eu sou muito grato a ele, que na verdade ele, que foi o cara que me levou pro MMA, que me levou lá pro Dedé pra eu treinar, porque eu falei que eu queria lutar, o Dedé ia lutar, se eu não me engano, acho que era no Ultimate, eu fui lá pra ajudar o Dedé, na época, né, que ele acha que ele vai lutar com o Pet Melitite, é o Pet Melitite? É, Pet Melitite, isso mesmo, aham. Isso, e aí eu fui ajudar o Dedé, não fiz nada, entrei na porrada, o Dedé ficou por cima, a gente era só chão, só treinava chão, não era nada em pera, mas na parte de chão, fui lá só pra ajudar o Dedé a suar, aí eu tava até com a orela estourada, o Dedé deu umas pancadas assim, que era só escala na época, e aí, depois eu fui pro... fiquei com o Rafael Carino, depois o Rafael Carino parou de dar aula e eu voltei, me deu a faixa roxa, aí eu voltei pro Dedé. Pô, que história maneira, cara, e nessa... nessa época, voltando, né, pra aquela história lá daquela academia, foi o dia, foi a primeira vez que eu vi o Aldo, né, cara, o Aldo aqui com vocês, molequinho, magrinho, né, ia aqui, e aí eu perguntei pro Dedé, pô, Dedé, e aí, dos garotos aí, né, isso, pô, ah, todo mundo é talentoso, tá, mas esse moleque aqui é sinistro, tá morando na academia ali, tá dormindo ali no cantinho, esse moleque é muito sinistro, tá, o Júnior, aí eu me marcou, eu tirei até uma foto do Aldo do lado dele, cara, e... É o Sabará deitado aí dormindo. Ah, é o famoso Sabará, né, rapaz, que no filme todo mundo falava do Sabará, né, é ele mesmo aí dormindo, tava vendo filme, sabe. Então, o Júnior, cara, ele sempre foi, assim, sempre foi guerreiro, é um moleque que era bom pra caramba de jiu-jitsu, e, cara, aí ele começou a treinar até com o Tefé, que o Tefé ajudou muito ele na parte de trocação, né, ele treinou com o Rodrigo, treinou com o Pedro, entendeu, e aí o Tefé levava ele pra cima e pra baixo, porque o Tefé era aluno do Pedro e do Rodrigo, e, cara, e... Ele, na verdade, na verdade, ele queria só jiu-jitsu, mas aí surgiu a oportunidade do MMA, e aí ele, meu irmão, conseguiu estrear da estreia dele, meu irmão, ele já veio, veio, vai gostando da parte da trocação, meu irmão, ele só queria só arrancar a perna da galera. Aí tem até um registro aqui, ó, nas primeiras lutas dele. Isso aí foi no Meca, foi no Meca, que a gente subiu lá de bonde, é, poxa... E legal, olha que maneiro, olha esse aqui, olha que... Olha lá, ele já fez, ó. Saiu com a minha estreia no Belo Ator, que ele foi comigo, que eu lutei lá. E ele apontando pra você, cara, você foi um cara que teve muita influência pra ele, ali no início, né, vocês treinaram, obviamente, juntos, pô, treinaram muito juntos, né? Mas ele tá apontando ali pra você, você era um treino constante pra ele? Pô, cara, eu treinava todos os treinos, eu sempre tava ali com ele, é tanto que todos os cornes, eu sempre tava com ele. Cara, a gente tinha muito, assim, muito feeling, né? Tipo, pô, meu irmão, é... Eu olhava pra ele, assim, eu já entendi o que ele queria, entendeu? E ele, pô, me ajudava muito também nos meus treinos. Muita gente achava que eu era treinador dele, mas não, cara, a gente sempre foi parceiro de treino, pô, é assim, é... Sempre um tentando botar o outro pra cima, sempre ajudando o outro, pra gente não tinha pensamento baixo, era só pensamento alto, positivo, entendeu? A gente criou uma conexão muito boa de irmãos, assim, entendeu? Foi muito bom, cara, assim, esse começo, né? Esse início de história e fiquei feliz pra caramba de poder fazer parte ali do filme dele também, entendeu? É, isso que eu ia te perguntar, rapaz, quem fez você no filme mesmo? Quem fez você? Foi um cara feio pra caramba, cara, foi o Gazé. Foi o Alex Gazé. Foi o Alex Gazé. Cara, o Alex Gazé, cara, ele chegou a treinar com a gente numa época e eu faço capoeira, né, até hoje, hoje eu tô treino com o meu irmão também, que é o Naldo, que dá aula também no Projeto Santa Mara. Cara, só que a minha banda, que eu aprendi a dar banda na luta, foi com o Gazé, cara, que ele me bandava toda hora, e ele que me ensinou essa banda. E aí, pô, quando ele ficou de fazer o filme, caraca, cara, eu fiquei feliz pra caramba, ele me mandou mensagem, pô, cara, tô feliz pra caramba, vou te interpretar lá no filme, só que eu sou uma versão mais bonita, falei assim, pô, peraí, meu irmão. O fogo é o louro, né, cara? O louro que forçaram a barra, deram uns 20 centímetros pra cima pro louro ali, né, rapaz. Deu uma melhorada nele, né? Mas era aquilo mesmo, o início, assim, o início, o que ele passava lá no início, na academia, isso aqui, essa foto aqui é legal, que eu lembro que muita gente achava que era exagero que ele dormia na academia e tal, tá aí a prova, né, velho? Nada, então. Aí era uma parte, assim, de trás, que eles conseguiam dormir, pra não sentir frio, que era em frente à praia de Botafogo, e, cara, quando o vidro ficava quebrado, tinha uns vidros que eram quebrados ali, mano, era um frio danado, cara. Então, tipo assim, é tanto que, pô, minha mãe, ela trabalhava, só vinha pra casa de 15 em 15 dias. E aí eu vi o Aldo, ele ia lutar com o Hudson, na época, né, em São Paulo, pô, ele deitado lá, eu falei, pô, irmão, cara, vamos lá pra minha casa, dorme lá comigo, lá, você pô, cara, não é luxo, é no sofá, mas, pô, você vai poder ficar bem melhor que ele. Tu quer ir lá pra cá? Não, quero sim. Aí, pô, aí foi que eu comecei a levar lá pra minha casa, entendeu? Ele dormiu lá, foi quando ele foi lutar no Chotô, em São Paulo, com o Hudson. E aí, pô, até, pô, fazer aqueles pratos de peão, né, meu irmão? Coca-Cola, tudo, aí eu, pô, irmão, a gente assistindo TV, assim, pô, desculpa. Eu falei, não, mano, pode deixar que alguém vai pagar por isso. E aí, pô, fiquei feliz demais, assim, deu certo a vitória, ele descansar um pouquinho melhor, porque dormir ali na academia é osso, cara, é osso. É osso, né, meu irmão? Então, aquele que esse cara passou, melhor do que ninguém, você pode dizer que o Aldo mereceu chegar onde ele chegou, né? Merece, cara, ele merece. Tipo assim, passou muita coisa, passou muita humilhação, passou muito perrengue e, tipo, cara, é um, acho que pra mim, é um, é uma referência dentro da Nova União, acho que não só na Nova União, acho que no Brasil inteiro, cara, é uma referência. E ali, eu uso como um jargão isso, né, cara? Eu falo pros caras, falo, meu irmão, você larga a sua família, larga filho, mãe, pai, porra, sai da tua cidade, meu irmão, pra vir pra cá pra brincar, brincar de lutar MMA, meu irmão, leve isso a sério, mano. Isso é o futuro, a vida de vocês, vocês podem mudar a vida de vocês. Pô, tem um Aldo aí, meu irmão, que foi um cara que, de todos aí, entendeu? E outros também que, assim, conseguiram também mudar a sua vida, o próprio Dudu. Ó, só dessa foto aqui, meu amigo, ó, Carino lutou UFC, Léo Santos lutou UFC, foi campeão do TURF. Pô, Aldo é hall da fama, né? Pô, o Peterson arrebentou, Loro foi campeão também. Loro, foi campeão, isso. Pô, Shaolin, campeão do Joutô. Pô, Shaolin chegou a estar entre os três maiores pesos leves do mundo. Então, assim, só dessa galera aqui, meu irmão, todo mundo... Pô, o CP, CP também, o que tá do lado do Loro aí, pô, era uma das grandes promessas também, que lutou no Xotô Japão, tem um Pimpolho aí, que é um grande nome do Jiu-Jitsu. O Peterson também, meu irmão, que... O Peterson, infelizmente, ele machucou o joelho, o joelho dele ficou ruim depois que ele lutou com o... Com o... Baixinho. Mas, pra mim, meu irmão, o Peterson era uma grande promessa de ser campeão do UFC, cara. Porque, meu irmão, o cara era bom em pé, era o único cara que dava dura no Shaolin, que é bom de chão pra caramba. Meu irmão, eu falei, meu irmão, esse cara vai ser o campeão do UFC, meu irmão. E, infelizmente, sim, pelo que aconteceu com ele da perna, ele acabou parando. Mas é um excelente treinador também, tem uma equipe muito forte também, na região dos lagos. Entendeu? Então, só tinha fera ali, meu irmão. É, pô, aliás, só tinha fera aqui, né, meu irmão? É, aí... Olha essa foto, já é mais pra frente. Olha o timinho, olha o timinho. Rony... O Rony Torres, meu irmão. Esse cara é sinistro. O Tadis Leite, o Tadis Leite, o Nelsinho, o Dudu, Aldo, porra, louro. Pô, tem o Henrique aí, que era o mão de pedra. Tem o Rodolfo aí, meu irmão, também forte pra caramba. Meu irmão, só não tive isso aí, meu irmão. História isso aí. E, cara, a importância... Quando a gente fez aquela matéria, a gente fez pra Tatame, que eu fui lá no Santo Amaro, né, com o Dudu, foi até... Quer ver? Cadê a foto? Ah, aqui, ó. Foi esse dia aqui que a gente foi lá, ó. Conhecer teu projeto, né, cara? E aí a gente acabou trabalhando aquela matéria que acabou virando capa da Tatame, essa capa aqui, né, que eram, pô, vocês, vocês três. A gente fez com várias pessoas que moravam, né? Em comunidade. Em comunidade, mas, assim, os três que estavam se destacando mais, já estavam chegando fora, vocês já estavam lutando no Sengoku, se não me engano. Era no Pan-3. Era no Pan-3, perdão. Era no Pan-3. E aí a gente fez essa matéria exatamente falando, né, cara? E você, uma das coisas que me marcou nessa matéria, que você, pô, o Akram, na época trabalhava em um vão, o Dudu era um homem que conseguia se dedicar à sua luta, e você, cara, o Dedé te colocou como salva-vidas na piscina, não foi? É, foi, foi. Eu trabalhava de guardião ali, de piscina, na academia, eu trabalhava em outro, num condomínio, né, que era o Espaço São Clemente, e aí o Dedé falou, cara, vou abrir uma piscina. Aí, pô, fiz de tudo lá, falei, pô, pra ser mandado embora no outro emprego, que tava até me atrapalhando pra poder treinar, e aí eu acabei indo pra academia. Fiquei aí um bom tempo trabalhando na piscina lá, até pegar o contrato no Sengoku. Aí, quando eu peguei o contrato no Sengoku, aí só fiquei só na luta mesmo. Pô, aqui, isso aqui foi antes um pouco, né? Foi no Chotô? Foi. Foi, foi, esse Chotô foi o, foi o maior Chotô que o Dedé fez, né, um evento, foi um evento grande, que eu lutei com o Marcos Babuino, e daí, cara, eu lutei no sábado, na segunda-feira, eu fui pro Japão com o Shaolin. E do Shaolin eu fiquei lá pra poder ajudar o Aldo, que o Shaolin lutava no Dream, né, e eu fiquei com o Aldo, que o Aldo ia lutar no Pancreise, e foi daí que surgiu a oportunidade de conhecer a empresária lá, e ela gostou do meu cartel, que eu tava 9-0 aí, e daí que eu migrei pro Japão. É, só antes aqui trazer algumas fotos daquela matéria que a gente fez lá, né, cara? Só lembrando, o Acre e o Dudu eram alunos teus, como é que eles entraram? Através do seu projeto social que eles entraram? Sim, sim, sim. Então, o trem tinha poucas pessoas, né? Mas era eu, o Louro, o Aldo, tinha o Kiki, tinha o Shaolin, e aí depois veio o Pimpoli, veio essa outra galera, tinha o Marola também, e aí eu falei com o Shaolin, perguntei se eu poderia levar meus alunos, e aí falou que sim. Aí eu levei o Acre, que ele gostou, né, o Dudu, que ainda era novinho, o próprio Polenguin, que é o irmão do Acre também, que foi na época, e aí o Fabrício, tinha uma galera, só que o que vingou legal ali, foi o Dudu, Acre e o Fernando, que chegou a ser finalista do XFC. O Polenguin depois voltou para o Jiu-Jitsu, que ainda tem duas lutas também, que o Polenguin, que é o irmão do Acre. Tá aqui, não tá, o Polenguin? Tá aqui, eu acho que tá aqui de faixa azul. Tá de faixa azul aí. Então, ele ganhou o Xotô, foi campeão no Xotô, né, ganhou uma luta no Xotô, e ganhou no outro evento do Dedé, que é o... os dois eventos de MMA. Mas os que vingaram mesmo no MMA foram esses dois aí, foi o Acre, que foi para o UFC também, que hoje tá no ACA, e o Dudu, que foi campeão do Bela Tor. Caramba, então o Dudu e o Acre, são que queria a tua total, assim. São, são, são. O que pensou os caras? São, são. Eu, são meus faixas pretas, né, são os dois que eu dei a preta, e essa galera toda, aí que eu dei a preta, tem o Fernando Santos, que tá aí atrás do Acre, que foi semifinalista no X... Ficou finalista no XFC, tem o Fabrício, que tá atrás do Dudu aí, que, meu irmão, que esse cara, aquele cara talentoso, que qualquer coisa que você coloque, cara, claro, o cara fica bom, mas é a preguiça tomou conta do cara aí, e, pô, mas é um excelente jiu-jiteiro, assim, meu irmão, o cara tem um jiu-jitsu muito bom, entendeu? Que eu achei que também ia vingar, mas continuou, ficou só no jiu-jitsu mesmo. Porra, que maneiro, muita história, meu irmão, que a galera toda também, né, morro dos campeões. Sempre foi esse nome, o projeto? Sim. Não, na verdade, foi um inglês que deu esse nome, né, pra comunidade, e aí, depois, como eu fiquei no Dedé, o cara que ficou de frente, que é o cara, hoje em dia, que dá aula pra todo mundo, inclusive pra mim, que eu tenho o maior orgulho, cara, que é o Polenguinho, ele que é o comandante lá. O Polenguinho que é aqui o segundo depor do Acre, tem o Fernando aí, e tem ele atrás, que tem agora o faixa preta, que é lá da outra ponta, que é o Ellison, que começou comigo, mas agora é faixa preta do Polenguinho, ele, o Ronald, e o Pipes, são esses três aí, meu irmão, estão fazendo barulho aí, no cenário do Jiu-Jitsu, que agora também tem o Giovanni, que tá colando também, mas esses dois aí, essas duas crias do Polenguinho, estão dando trabalho aí, no cenário do Jiu-Jitsu mundial, entendeu? Que legal, cara. E você me falou uma coisa aqui, que eu imagino que, obviamente, deva ter se ampliado hoje, vale ainda, né, foi um depoimento teu, que eu já, que eu até usei como olho aqui, como destaque, né, você falou aqui, já tirei muito o garoto do tráfico, mas também já perdi um grande talento, né, quer dizer... Sim, eu, pô, ali, cara, então, hoje ali, a gente tem um rapaz que retornou, que na época começou, né, e parou, o cara chegou a ser gerente do tráfico, e hoje em dia treina lá, faz chamarrom do Polengu, tem um outro que é, cria a minha, assim, meu vizinho, foi criado comigo, assim, né, que eu, todas as lutas, eu sempre, eu vou lá na mãe dele fazer oração, porque eu sou evangélico, eu voltei para a igreja, tipo assim, é uma pessoa que eu sempre, acho que a gente tem que estar em comunhão com a nossa espiritualidade, né, independente das religiões, então eu sempre fui lá, e esse garoto, cara, ele foi preso, né, e hoje em dia voltou a treinar, veio, entrou para o jiu-jitsu, na verdade, com o Polenguinho, entendeu, e graças a Deus, assim, a gente tem mudado muito o cenário na comunidade, né, e eu salvei muita gente, e pô, eu perdi um menino aí, que me, fiquei muito triste, ele acabou entrando para as drogas, ficou um pouco perturbado da cabeça, acabou entrando em uma outra comunidade, e aí acabaram ceifando a vida dele lá. Que coisa, né, cara, então, esse relato é uma coisa que eu também falo muito com o Pedro Rizzo, né, que tem um projeto maravilhoso lá na alzina, quantas pessoas, arte marcial, né, cara, sal, pessoas que tiveram oportunidade, não tiveram caminho, estavam indo para a vida errada, né, caldinho e moelho, pô, é difícil até mensurar, né, sim, sim, quantas pessoas foram salvas, né, cara, lá no Morro do Tererê, né, eu fiz uma matéria antes dessa, que foi Jiu-Jitsu sobre o Morro, eu fui em sete comunidades, foi em 2000, aí três anos depois eu fiz essa, três não, acho que cinco, quatro ou cinco anos depois eu fiz essa com vocês, pô, e aí a gente vê exatamente quantos exemplos como esse que você está falando agora, né, cara. Sim, sim, exatamente, é, cara, na comunidade, assim, é, as coisas acabam ficando mais fáceis para eles, e as pessoas se acomodam com isso, entendeu, é, ver tudo, está tudo ali na cara das pessoas, e, pô, você mudar esse cenário da vida da pessoa, fazer ela ter esperança de ter uma casa, dela ter um carro, ter as coisas com honestidade, cara, é, é, é um trabalho muito árduo. É, e outra coisa legal que a gente usou de manchete, até nessa página aqui, né, você, que foi outra frase sua que me marcou, e que eu acho que levou até vocês três serem os maiores destaques da, da matéria na época, que foi, é, você falando aqui, nós somos os heróis do Santo Amaro, né, cara, quer dizer, a criança, vê como referência a quem? pô, os caras ali que como ela também, nasceram ali na comunidade, e se encontraram pelo esporte, depois disso, né, graças a Deus ainda depois disso, vocês estavam no começo, mas meses depois tu ia conquistar o cinturão do Pancresi, Semboco, Dudu ia conquistar o cinturão do Belator, o Acre ia pro UFC, né, imagino como, como vocês são referências lá, né, cara? É, exatamente, tipo assim, foi alguém que falou pra gente que, as crianças estavam brincando assim, brincando, normal, ah, eu sou, sou o Acra, eu sou o Dudu, eu sou o Marlon, eu, tipo assim, caraca, meu irmão, tipo assim, aí, assim, cai um pouco a ficha, assim, da responsabilidade que a gente tinha na comunidade, entendeu? Então, tipo assim, foi, caraca, a gente tem que dar suporte, né, pra eles e, pô, a gente fazia tudo que podia, mesmo sem apoio de nada, apoio de ninguém, algumas pessoas ajudavam, o Dedé, desde o começo, o Dedé sempre ajudou, entendeu? O Rafael Carino também, chegou a ajudar também, entendeu? Com preparação física de algumas atletas, pô, e o Dedé, meu irmão, foi assim, é um anjo, eu falo com ele que ele é um anjo enviado por Deus, pra poder ajudar a gente, pô, e hoje eu também vejo lá na usina também, cara, assim, o esporte em si, juntar crianças de todas as comunidades ali da Avenida Brasil, comunidades rivais, cara, porra, esses caras, meu irmão, são, são os verdadeiros anjos na terra. Pedro Rizzo, Dedé Pederneiras, cara, e você também, meu irmão, você, Dudu, estão seguindo esse caminho aí, também, estava vendo o Dudu montando uma área ali, também, pra, pra, projeto social, quer dizer, sim, sim, o mesmo caminho que vocês, a oportunidade que vocês tiveram, vocês também estão dando. Sim, é uma das coisas que, hoje em dia, o próprio Polenguinho fala, ele sempre usa isso, fala, ó, hoje eu faço, pelas pessoas, o que fizeram por mim, o Marlon, é meu mestre, me colocou no jiu-jitsu, também tem o Fábio Andrade, também, que é um cara que sempre ajudou o Polenguinho, entendeu, que sempre ajudou a todo mundo, né, é um cara que também tem um projeto, assim, maravilhoso lá em Bambu, então, tipo assim, é, cara, com pouco a gente pode ajudar as pessoas, ah, meu irmão, a conquistar o mundo, né. E eu imagino o orgulho da galera, meu irmão, quando você foi lá para o Japão e conquistou, né, cara, o cinturão do Pancrês, e depois o cinturão do Sengoku, né, como é que era, que a gente via muito no filme do áudio, isso era uma parada muito legal, né, que o cineasta teve ali o bom senso de mostrar isso, eu achei muito bacana, que é a emoção da comunidade, a galera, não sei se eles podiam assistir pela TV, mas como é que se faziam via fita depois, como é que era a comemoração da tua vitória? Então, é, tipo assim, toda vez que eu chegava, a minha mãe botava faixas, né, minha mãe botava, a gente fazia sempre algumas, algumas festas ali, quando eu chegava do Japão, que antigamente não passava, né, e a gente se colocava, tem um vizinho meu, que é o Maurição, um cara lá que ele trabalha com o Van, ele, pô, sempre fazia meus DVDs, e eu procurava salvar e botar naquela época, né, botar no Orkut, para a galera poder assistir, botava lá, e sempre tinha essa festa, pô, era legal, todo mundo ali, o pessoal acompanhava pelas redes sociais, né, na época, e o pessoal sempre parabenizando, pô, muita gente, assim, com orgulho, né, falavam, pô, muito legal ver você saindo aqui da comunidade, conquistar o mundo, entendeu, algumas pessoas vinham me agradecer, por, por, né, por ter, estar ajudando os filhos dele também, a trilhar esse caminho também, e, pô, é muito gratificante, cara, é legal, pô, eu nunca tive, assim, sei lá, sou famoso, caramba, nunca fui disso, cara, sempre fui do povo, assim, sempre fui, o negócio era a simplicidade mesmo, sempre andar no meio da galera, assim, e ser mais um no meio, assim, só que, meu irmão, mostrar pra eles que, realmente, eles podem conquistar o mundo, sem trapacear, sem fazer nada de errado, e conseguir conquistar o objetivo deles. Pô, muito bacana o exemplo, cara, e quem foram os caras mais duros que tu pegou lá na tua época, né, na época, você, Shaolin, era o cara, né, que pegava a galera, de um lado, você do outro, quem eram os caras mais duros ali que você enfrentou? Nas lutas? Cara, assim, eu acredito, cara, teve essa minha última luta, a última não, a última no Japão, foi a minha penúltima luta, né, que eu fiz, que é um garoto que era a promessa do Japão, eu tinha, eu tinha 39 anos, ele tinha 24, e todo mundo, assim, eu era zebra, que era um garoto muito duro, e eu consegui nocautear, cara, tem as lutas que eu perdi também, assim, e um cara que, no Japão, que eu perdi pro, o Hiroki, o Pat Kuo, que foi um cara que me nocauteou, entendeu, que era um cara que eu era doido pra... Ele ainda tá ativo, né, o Pat Kuo, não tá? Eu não sei, não tenho visto mais nada dele, não vejo nem ele mais no Belator, mas era um cara que eu gostaria de fazer uma revanche, e tem um cara que eu ganhei, mas eu vou te falar que monstro, aquele moleque, cara, que é o Popó, no Belator, cara, que moleque forte, bom de jiu-jitsu, a mão pesada, pesada, que ele nocauteava uma galera e finalizava muita gente, cara, era um cara, assim, que não fazia luta por decisão, a parada dele era finalização ou nocautear, entendeu, foi um cara muito duro que eu lutei, cara. Falando em Popó, cara, uma curiosidade, você tava aí quando o Popó foi treinar, que o Dedé, um pouco magoado na época, né, que o Popó passou um tempo com vocês, aí depois rolou o lance dele com aulas, você chegou a ter algum contato com o Popó nessa época? Então, ele treinou, assim, mais com o Aldo, treinou um tempinho, e eu já chegava na academia, já arrancando o couro da galera, entendeu, era muito, muito caixas, assim, então, tipo assim, eu não cheguei nem a treinar com ele, ele só foi lá e treinou com o Aldo mesmo, fez alguns treinos com o Aldo, mas, assim, até então, na época, era um cara muito comunicativo, sempre foi um cara que sempre conversou com todo mundo bem, encontrei uma vez ele na rua, me cumprimentou de boa, assim, não sei, é, o que que deu na cabeça dele depois disso aí, que ele queria, que ele quer lutar com o Aldo, que ele acha que, de repente, eu acho que ele, porque ele fez uns treinos com o Aldo, sentiu um pouco ali, aquele clima ali, de repente, né, achou que pode vencer fácil, acha que pode nocautear, é um cara que, meu irmão, assim, não tenho o que discutir dele no boxe, o cara, ele é um, o cara é um fenômeno no boxe, mas, não sei o que que foi isso, não, que eu, sinceramente, até eu quero ver essa luta aí, que se não rolar com ele, que se eu quiser, até eu quero lutar também, gostaria de lutar com o Popó, mas, assim, é um cara que... Se não for interessante para o Aldo, então você se coloca à disposição aí? Com certeza, com certeza, não estaria fácil com o Popó, entendeu? Não tenho problema nenhum, mão pesada a gente também tem, mano, porrada que vem de lá, sai daqui também, entendeu? Lógico que, tipo assim, não estou menosprezando a história dele, que o cara, meu irmão é um monstro, entendeu? No boxe, mas, como ele quer se testar com o Aldo também, gostaria de me testar com ele também. E essa nova fase do Aldo, cara, a última vez que eu conversei com o Dedé, o Dedé falou que ele anda muito motivado com essa coisa do boxe e tal, que ele tem treinado muito, e o maior exemplo disso é que ele está batendo peso, você, você, como ninguém sabe os perrengues que você e o Dedé passavam, né, para ele bater o meia-meia, vocês dois que passavam o perrengue ali convencendo o Aldo para tirar o peso total, e hoje em dia, imagino, você vê ele batendo o meia-um, quer dizer, batendo... Cara, tem muita história, assim, tem até umas histórias um pouco engraçadas, assim, a respeito dele bater peso, cara, cara, ele se estressava, porque antigamente a gente deixava, assim, uns 3 a 4 quilos para perder no dia, na pesagem, e a pesagem era 5 horas, entendeu? Então, o Dedé tinha aquela aquela metodologia, né, de deixar esse peso para o dia, e, cara, quando chegava, né, faltava, assim, um pouco, 500, 500 gramas, assim, cara, ele surtava, meu amigo, cara, a gente, ó, tem uma vez, que em Las Vegas, ficou eu, o Dedé saiu, eu estava no outro quarto, ele chegou assim, eu só vou entrar na banheira se o Marlon estiver aqui, aí o Dedé foi me chamar, eu estava arrumando as coisas no outro quarto, falei assim, Dedé, ele está querendo ganhar tempo, Dedé. Só aqui, só para ilustrar essa história que você está falando, a gente tem aqui, o Dedé, na época, me contou, e eu, a gente botou no livro aqui, calma aí, deixa eu botar só o meu, a gente botou no livro, Aldo e a banheirofobia, você e o Dedé, aqui na charge, puxando o Aldo para ir para a banheira, exatamente a história que está acontecendo. era assim, meu irmão, chegamos lá, cara, e era toda essa história, cara, é muito engraçado, e acabava que, meu irmão, ele deixava 500 gramas, ele perdia 500 gramas do hotel, até o, a pesagem, e já bati isso aí, entendeu? E ele foi um cara que ele sempre lutou com 71, 72 no máximo, pô, eu lutava de meia a meia, na mesma categoria com ele, pô, eu batia 75, 76, recuperava isso, porque eu desci de 80, e ele, pô, recuperava pouco, cara, e é tanto que, numa das suas postagens, logo quando ele ia migrar para o 61, no UFC, as pessoas questionando isso, falaram assim, galera, tipo assim, ele sempre, na verdade, essa sempre foi a categoria dele, que ele lutava de 61, entendeu? Ele queria subir na época, antes, lá atrás, queria subir para 70, porque no UFC, ele sempre sonhou em lutar o UFC, então, tipo assim, no UFC só tinha 70, então ele queria subir para 70, aí meu irmão, ele queria ir para lá, era o sonho da vida dele, entrar no UFC, e pô, ele conseguiu isso, mas a questão do peso, assim, no 61, ele, cara, sempre foi regrado, assim, sempre bateu peso, tranquilo, lógico, tipo assim, tranquilo, porque perder peso é ruim para qualquer um, muito ruim. E para quem era pior, cara, de vocês todos, eu lembro que a galera toda, o Dedé, pô, porque vocês eram todos, a equipe dos leves, né, a rotina do Dedé, eu lembro, era banheira, era toda essa, essa história, um cara que me marcou muito, assim, de perrengue, foi o Akram, cara, ele era o pior de vocês, assim, para bater o peso? Era, cara, era, passou mal, às vezes, entendeu? Teve algumas complicações, mas, assim, é, sempre com, com o objetivo de, na época, né, cara, eu falo muito isso, hoje em dia, está virando moda, esse negócio é das pessoas não baterem peso, e, meu irmão, isso aí eu não concordo, entendeu? E a gente, meu irmão, o Dedé, uma vez, meu irmão, falou, meu irmão, agora é reta final, Acra, vamos lá, meu irmão, o cara é, o Acra, meu irmão, tem a cabeça de, de samurai mesmo, de campeão mesmo, assim, segurou a onda, mesmo passando mal, mesmo com todos os perrengues, chegou a bater, bater os pesos lá, se eu não me engano, cara, acho que só falhou uma vez no ultimate, mas o restante, assim, sempre teve, dificuldade, cara. Cara, até, aproveitando que a gente está falando de Aldo, aqui, o Pedro Rodrigues está mandando uma pergunta que é polêmica, você como lutou no Belator, ele está perguntando aqui, Marlon lutou no Belator, na opinião do Marlon, como seria uma luta fantasia entre Pitbull e Aldo, ambos no ápice, lógico, né? Eu vou ser bem sincero, cara, ele ia enfiar a porrada no Pitbull, entendeu? Ali, cara, o Pitbull, ele tem a mão pesada, beleza, o Marlon é dos nocautes dele, é, é, de cruzado, entendeu? O Aldo, meu irmão, ia arrebentar a perna dele ali, querendo bloquear chutes, e, meu irmão, ia meter a porrada nele, não estou, assim, menosprezando ele, não, entendeu? mas eu acho que ele fala pra caramba aí, entendeu? Quer ser o McGregor brasileiro, porra, fala um monte de besteira, desrespeita os outros, entendeu? Ele não precisa disso, é um cara, assim, um excelente atleta, um cara que tem uma história muito bonita no MMA, entendeu? É um cara que está fazendo história ali no, no Bela Tour, mas todo mundo sabe por que que ele não vai pro teamate, ele sabe que se for pro teamate ele vai entrar na porrada, e ele sabe que se lutar com o Aldo ele vai entrar na porrada também. Você acha que o Pitbull, por exemplo, com o Volcanoves, que não é um, não casaria bem o Vô? Uma luta bem casada pra caramba, então, assim, meio parejo, os dois estão paraíba, vão sair na porrada ali, mas eu vou te falar, o Volcanoves tem queixo de, meu irmão, de pedra e vai pra dentro, ele apanha e vai pra dentro, entendeu? O Pitbull é o cara mais, tem uma estratégia, assim, de pegar na boa, vai, assim, joga aqueles golpes dele ali, mas, assim, seria uma luta interessante, luta bem bonita de se ver. Ia ser nocaute, ia ser nocaute, isso aí, com certeza, ia ser nocaute, cara, de um lado ou de outro, isso aí ia ser nocaute. Agora, você que lutou no Belator também, é uma coisa curiosa, cara, como é que foi pra você, eu lembro o Dedé, meu irmão, em cólicas, passando perrengue, clima horrível dentro da própria Nova União, como é que foi pra você, quando rolou, teu filho, Dudu, né, criatura, com louro, cara, que é outro cara que, porra, viveu com vocês dentro da academia, tinha, porra, até personagem dele no filme, como você tinha, ele também tinha, como é que foi pra você essa época, Marlon? Então, então, cara, vou te falar, foi muito complicado, foi muito ruim, entendeu? Assim, cara, todo mundo tem um sonho de ser campeão, porra, e você vê os dois caras que, meu irmão, começaram, assim, o Dudu, o Dudu chegou a treinar com o Louro, o Louro gostava tanto do Dudu, que, tipo assim, chegou a dar aula pro Dudu, então, tipo assim, caraca, tu vê os dois lutando, meu irmão, e, tipo assim, tem o lado profissional, né, que a gente tem que, meu irmão, lá é profissional, porrada vai comer, meu irmão, quem ganhou, ganhou, mas, tipo assim, tem o nosso lado emocional também, a gente é brasileira, a gente tem muito isso, cara, vou te falar, tu vê isso que com os americanos não tem isso, pra eles é profissional e acabou, mas com a gente, cara, tem muito emocional, tipo assim, a gente, cara, foi, assim, conversando, conversando, todo mundo se falando, calma, quem ganhar, quem perder, a amizade vai continuar, nananã, e aí, cara, aconteceu o nocaute, meu irmão, foi uma choradeira, eu chorei pra caramba, entendeu, pô, Dudu, tipo assim, no momento o Dudu ganhou, tal, tal, quando ele virou, que ele olhou, meu irmão, ele vê a situação, tu vê, ele senta assim, meu irmão, o moleque começa a chorar, entendeu, foi uma choradeira, e depois aí, meu irmão, discussão, eu achei muito errado, muitas pessoas achando, ah, desnecessário, aquele soco, aquele nocaute, aquele não sei o que lá, meu irmão, mas é luta, e aí, se o Louro tivesse nocauteado o Dudu, entendeu, a gente ia ter que, segurar a onda, meu irmão, é os dois trabalhando, é o trabalho dos dois, entendeu, só que a gente, o brasileiro, a gente tem esse lado emocional, meu irmão, que aflora muito, a gente tem muito isso, e, pô, cara, foi horrível, assim, depois, aí, depois que, aí, depois, ninguém mais se falava, aí, depois, os dois tamparam uma porrada mesmo, ninguém queria mais saber, lutaram de novo, entendeu, mas, aí, depois, aconteceu o negócio lá com o Louro, o negócio lá nos Estados Unidos, da casa dele lá, e aí, ele chegou a voltar, e voltou para o Brasil, aí, voltou aqui para o Dedé, que o Dedé, meu irmão, indiscutivelmente, esse cara não é desse planeta, tem a música do Dedé, que fala, o Dedé, da onde veio você, veio da nave do ET, meu irmão, ele é de outro planeta, cara, então, tipo assim, é um cara que, meu irmão, não tem mágoa de ninguém, trouxe o Louro de volta, o Louro, deu aula na Nova União de novo, voltou, e voltou com o Dudu, todo mundo voltou a se falar, mas foi ruim para caramba, cara, foi um época muito ruim. Imagino, cara, e falando do Dudu, como é que você vê esse cara, por exemplo, um cara com nível B, a gente sabe que o Dudu é, é capaz, a gente já mostrou, fora do UFC e do Belator, você acha que se ele tivesse num dos dois eventos, ele estaria nas cabeças disputando o Citroën? Com certeza, cara, com certeza, eu acho assim, eu vejo o Dudu ali, sendo um campeão ali no UFC, entendeu? No meia-1, no meia-meia, ele bate meia-1, no meia-1, ele luta no meia-1, cara, o Dudu, tipo assim, ele mudou totalmente, eu até brinco com ele, que tipo assim, hoje, ele tem uma alimentação, assim, totalmente diferente do que era antes, ele lutava aqui no Brasil, cara, o cara comia mocotó, o pessoal acha que isso é brincadeira, não é não, cara, isso é sério, ele batia o peso, ele levava o mocotó da mãe dele, para poder comer, cara, para recuperar o peso, no dia de recuperar o peso, entendeu? Falou para mim que tomava tangue, meu irmão, tomava porra. Ele enganava a gente, cara, a gente antigamente, a gente não tinha suplementação, a gente tomava malto, pô, era malto destrino, mano, e ele vinha com tangue, e ficava sacaneando os outros aí, pô, vamos, aí, quer, porra, meu irmão, malto, bom pra caramba, isso aqui de uva, mano, pô, tangue, gostoso, a cara tacava tangue para dentro, a gente, pô, meu irmão, a gente achava que estava tomando malto, era tangue, cara, o cara tomava tangue, comia malpotó, açúcar puro, meu irmão, açúcar puro, e hoje em dia, o cara tem uma alimentação muito regrada, é um cara muito regrado com alimentação, ele tem até uns tutoriais dele lá no Instagram dele, meu irmão, e está um comunicador, porra, está comentarista, está fazendo vídeos no Instagram, o cara tem um talento em todos os lados, cara, o maior orgulho dele, assim, ver do homem que ele se transformou, entendeu, tu vê que, meu irmão, através do esporte, o cara mudou a vida dele, cara, isso é muito legal. Sem dúvida, tua participação direta nessa parceria, agora, outro cara que o Pedro Rodrigues lembra aqui, cara, que eu queria falar também, que você acompanhou, grande campeão de vocês, né, foi o Barão, cara, Renan Barão, como é que você, você como atleta, e também hoje, com a visão de treinador, como é que se analisa, cara, o Barão, né, o cara que chegou a um ponto ali, do Dana White apontar e falar, cara, esse cara não é o John Jones, mas o maior palco, é o Renan Barão, né, o Marinho ter tanto zero, como é que você viu, como é que você viu essa, essa trajetória final aí do Barão? Cara, então, eu, o Barão, assim, é, é um cara muito duro, um atleta muito bom de jiu-jitsu, é um cara super dedicado, tipo assim, é, eu acho que todo atleta, né, eu acho que a maneira que ele saiu da nova união também não foi uma forma muito legal, entendeu, é, magoou muito, assim, a galera, mas, como eu falei, que o Dedé é sempre, meu irmão, sempre buscando o melhor pra todo mundo, sempre desejou o bem dele, de todos, e foi pra uma equipe, foi lá pros Estados Unidos, na, no sonho de que lá, meu irmão, ele teria uma vida melhor e seria campeão pro resto da vida, só que, meu irmão, todo mundo, cara, todo mundo tem uma fase na vida que a gente, a gente cai na vida, entendeu, e aí, meu irmão, foi esse momento na vida dele que ele, acho que caiu um pouco o rendimento, acho que ele teria que, se reinventar em algumas coisas, voltar um pouco às origens, mas continuou na trocação ali, não tava se dando bem na luta, e eu também não acompanhei mais, é um cara que, tipo assim, eu até voltei a falar com ele assim, aí, como eu tava no Pedro, ele ia lutar com o De Silva, né, que o De Silva tava treinando no Pedro, pô, eu tava treinando no cara, mano, ele treinava na América Top Team, o De Silva tava treinando no Pedro, pô, eu ia passar, e ia instruir o cara, ia ajudar o cara no que eu pudesse, entendeu, então, e aí, acho que ele ficou meio magoado, me deu uma bloqueada no Instagram, mas, eu entendo, é um cara, assim, um cara do bem, um cara que, meu irmão, que é outro guerreiro, mas eu, eu vi isso, eu acho que, acho que a mudança dos ares pra ele, acho que, pra muitos melhoram, mas acho que pra ele não foi muito bom não, cara, acho que ele teria que continuar com o Jair, com o Dendê, pra continuar sendo campeão. E essa coisa de treinar no Brasil, né, cara, o Dendê sempre batalhou isso, sempre falou, gente, ó, quer treinar lá fora, boa sorte, mas aqui, dá pra fazer campeão aqui, né, e bateu nessa teta, e fez tantos, né, o Poquim tá fazendo um trabalho também similar, hoje em dia, o Diego Lima, fazendo um trabalho espetacular lá, né, cara, me lembra muito o Dendê em São Paulo, é um cara que cuida dos filhos dele, a equipe dele é quase um projeto social, tem aula, tem tudo lá, tem toda uma estrutura, o cara é amado pelos atletas, e também tem provado que dá pra fazer campeão no Brasil, né, Amado? Ah, com certeza, pô, a própria, a própria usina, o Pedro, meu irmão, eu falei, eu treino lá também, entendeu, eu sempre fui, é, eu sempre fui RVT também, sempre fui do Pedro, mesmo sendo da Nova União, eu sempre treinei, meus títulos que eu ganhei, todos eu ganhei, treinando com o Pedro também, e eu falei, eu falei, ó, daqui a uns dois anos, vocês vão ver que vão começar a surgir, na época tinha um Raoni lá, mas vão surgir mais pessoas, e eu tenho aí o Lucas, que foi campeão aí do LFA, pô, tem uns outros aí no Chotô, tem o Matheus, que meu irmão é um moleque, é uma máquina de nocaute, entendeu, tem o Alisson, tem várias outras pessoas, molecada nova aí, tá vindo aí, cara, tem uma galera aí, tem aí o macarrão, que é um moleque, cara, muito duro, que meu irmão é uma mão de pedra, entendeu, então, tipo assim, tem o Pascoalhote, tem, cara, ali na usina, meu irmão, é, é, e tipo assim, hoje tem uma estrutura muito boa, é, como nos Estados Unidos, assim como na Nova União tem, e na, na usina, meu irmão, tem uma galera aí que, mais daqui, você vai começar a sair, exportar mais pessoas aí, para lutar fora do país também, vocês vão ver aí, cara, e ele agora, essa semana eu vi que ele abriu para mais 150, né, cara, já tinham, se não me engano, 300 crianças, ou 200 e tanto, agora abriu para mais 150, quer dizer, pô, cara, é muito bom, e tem uma estrutura muito grande ali, cara, pô, você vê que o dono da usina, meu irmão, tem, assim, total confiança no, 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 no Pedro, cara, que tipo, pô, o, tu vê, como eu falei, o cara, meu irmão, unir todas as comunidades da Brasil, meu irmão, olha que se entrar em uma comunidade errada ali, meu irmão, você morre, entendeu? Então, tipo assim, aquela molecada toda ali, e tirar, meu irmão, e, e mudar vidas ali, tu vai, você vai mudar o pensamento da comunidade, porque tem uma comunidade que é o seguinte, ele, o cara não é traficante, não é bandido, mas ele é daquela comunidade, se, ó, se ele bater de frente com o cara de outra comunidade, se ele não, 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 não for tiro, a porrada vai comer, só que, meu irmão, o esporte muda isso, o Dedé mudou isso aqui, o Morra Azul, meu irmão, tinha uma rivalidade com o Santo Amaro, de anos, o Acra, Dudu, e o Fernando, cara, eles tomaram uma carreira aqui na Marquês de Abrantes, da galera do Morra Azul, que queriam pegar eles de porrada, saíram correndo atrás deles, que eles eram moleque na época, eles tiveram que correr mais de 30, querendo pegar eles aqui, porque tinha essa rivalidade, e o Dedé conseguiu juntar duas comunidades, entendeu? Então, tipo assim, eu, meu irmão, eu entrava no Morra Azul, quando era de outra facção, eu entrava, e todo mundo, pô, e aí, lutador, e aí, Marlon, tu vê os caras do tráfico, pô, e aí, cara, beleza? Tipo assim, meu irmão, tu vê que, assim, é, sorte marcial, né? Exatamente, cara, exatamente. Quer ver um exemplo disso que tu falou? Transpondo pro Mundo, pô, tava vendo uma matéria, não sei se foi no Fantástico, matéria de grande mídia, com o professor de jiu-jitsu, cara, lá na, porra, se eu não me engano, em Israel, ou na faixa de Gaza, pô, ele bota pra treinar, meu irmão, no mesmo tatame, israelenses e palestinos, tem os caras do lado de fora se matam, mas ali dentro, todo mundo igual, todo mundo amigo, porra, isso aí, isso aí lá no futuro vai mudar, isso muda, as pessoas, a cabeça das pessoas vão mudar, e todo mundo vai, entendeu? as pessoas vão ter mais compreensão, tipo, pô, o cara tá lá na comunidade, ele passa o mesmo terreno que eu, por que que eu vou fazer alguma maldade com o cara, meu irmão, vamos lá, vamos ajudar aí, e todo mundo se ajuda através do esporte, hoje, pelo esporte, você vê que até mesmo pelo jiu-jitsu, tipo assim, as comunidades rivais, né, que é do tráfico, eles se ajudam, todo mundo se ajuda. Que coisa, né, impressionante. E, cara, falando, obviamente, a gente tem que tocar no assunto delicado, que é a questão que você passou, né, você teve problemas de violência familiar, aí, pagou por isso, né, Marlon, conta pra galera, eu acho que é importante trazer teu exemplo, é o que o Pedro sempre me falou, né, tem gente que vai lá, aponta o dedo e fala, ah, pô, o cara cometeu erro, tal, o cara já fez isso, o cara já traficou, você acabou de trazer pra nós, antes da gente falar disso, né, vários casos aí de garotos que tinham trabalhado em tráfico, tinham tido problemas de pregressos, e a Arte Marcial se salvou. De certa maneira, a Arte Marcial também te ajudou nesse ponto da tua vida, né, de entender um erro que você cometeu, que você tá pagando, pagou por ele. Fala um pouco disso pra gente, Marlon, acho que é importante esse teu exemplo também. Então, cara, assim, eu passei, na verdade, eu passei momentos, assim, que eu digo que foram momentos sombrios, né, na minha vida. É, cara, não julgo ninguém se as pessoas estão falando aí de mim, se estão me julgando, não, eu não julgo ninguém, eu entendo, entendeu, estão certas, não tem que aceitar, entendeu, eu acho que, como eu falei antes, eu acho que, assim, a gente tem tantas maneiras da gente passar uma mensagem pra uma pessoa, e, tipo assim, e tudo mistura, né, cara, eu acho que, ó, vamos lá, vamos se livrar das drogas, do álcool, entendeu, eu acho que são coisas que potencializam um lado negativo seu, às vezes você toma o teu negocinho ali, toma essas coisas, te relaxa, beleza, tudo bem, mas tem pessoas que não, entendeu, momentos, ambientes, entendeu, então, tipo assim, eu passei um momento da minha vida, assim, cara, que eu sempre procurei tirar as pessoas disso, e eu acabei me vendo nesse, nesse meio, entendeu, é, eu passei tanta humilhação na minha vida, e eu botei na minha cabeça que eu não iria aceitar mais humilhação de ninguém, de mulher nenhuma, de homem nenhum, de ninguém, então, tipo assim, era, eu não tinha esse lado compreensivo mesmo, eu era, eu era uma pessoa super ignorante, entendeu, a respeito disso, não sabia dialogar, para mim, qualquer discussão, às vezes, sairia empancada, em vez de, tipo, hoje em dia, a minha mulher me ajuda muito nisso, tipo, me ajudou muito também, entendeu, é, de tipo, meu irmão, calma, não é hoje, vamos conversar amanhã, vamos trocar uma ideia, entendeu, então, tipo assim, errei, sei que eu errei, admito, é, falei muitas vezes, com muitas coisas, decepcionei muitas pessoas, é, foram pessoas que muita gente me bloqueou da vida, e meu irmão, cada um tem, tudo tem o seu tempo, tá, e eu tive que me reinventar, e voltar a ser uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais compreensivo, e isso é importante para você que é atleta, você que é pai de família, entendeu, às vezes só a mulher, o seu marido, às vezes você está discutindo uma coisa, não bate boca, não discute, espera o momento certo, deixa acalmar, acalma os ânimos, entendeu, e uma coisa também que melhorou muito para mim, foi eu aceitar, pedir desculpa, eu errei, entendeu, isso muda, às vezes muda, a, a, o desfecho de qualquer discussão, me perdoa, desculpa, eu sei que eu errei, entendeu, é, esse dia mesmo, a Samara com a minha mulher, eu esqueci de, de levar o carro na oficina, ela veio, não sei o que, valei, a culpa era sua, eu falei para ela, eu falei assim, desculpa, realmente eu vacilei, pode deixar que eu vou levar, e levei lá, consertei, tá, não, beleza, sei que você vai consertar, então, não, então, tipo assim, é, eu passei um tempo da minha vida, assim, procurando, é, pessoas, é, padrões de pessoas, que realmente não eram pessoas que eram, que iriam me levar a uma vida melhor, entendeu, eram pessoas que só queriam bebida, cachaça, night, drogas, então, tipo assim, passei num mundo, assim, vivi num mundo que eu mesmo, eu sempre fui, de tirar as pessoas disso, e acabei me vendo naquilo ali, e eu julgava também, apontava dedo, falava, e, às vezes, a gente paga pela língua, entendeu, uma coisa importante de ser dita, é que você pagou, né, Marlon, você sabe, você reconhece que você errou, violência doméstica é um absurdo, não deve ser cometido, e tudo isso, é isso que você está falando, e você, o mais importante, eu acho que tem que ser dito, né, que às vezes as pessoas apontam o dedo, e você falou, tem razão, eu errei, eu reconheço, e a justiça te deu a finalização que você merecia, e você pagou, né, fiquei, fiquei no cárcere, fiquei preso, entendeu, passei todo o meu período lá dentro, entendeu, assim, fui respeitado aonde eu fui, respeitei tudo, tem regras em todos os lugares, e mantive a regra, sabia que eu estava lá, que eu estava pagando por um erro meu, entendeu, é, tentei ajudar pessoas lá dentro, com esporte, dei aula de boxe lá dentro, assim, as pessoas, onde você, onde, em qual presídio você foi, Cara, eu fiquei em vários lugares, fiquei, é, o Thiago Teles, que é em São Moçal, é, dei aula lá para um menino, que, tipo assim, foi preso, por algo que ele não tinha cometido, entendeu, e, um cara que, meu irmão, super do bem, tá aqui fora, saiu, quer treinar, entendeu, um cara, meu irmão, pode família, tá trabalhando, é, quer treinar, gostou muito, é um cara que, meu irmão, em duas semanas, o cara, meu irmão, aprendeu o boxe, que muita gente demora, um ano, dois, entendeu, o cara, em duas semanas, assim, pá, treinou, e a gente ocupava nosso tempo treinando, entendeu, eu dava aula, eu gostava de dar aula, entendeu, então, tipo assim, tem muita gente querendo mudar, querendo uma oportunidade, assim como eu tive, entendeu, que o Dedé falou para mim, meu irmão, só vai entrar aqui, quando você realmente mudar, e eu ver que você mudou, e detalhe, não mudei pelo Dedé, não mudei pelos meus filhos, não mudei por Deus, por ninguém, eu mudei por mim, eu não quero mais isso para a minha vida, eu prometi para mim mesmo, que eu não queria mais isso para a minha vida, então, tipo assim, você quando quer mudar, você muda, e tendo a oportunidade, as pessoas te dando a chance, você consegue, meu irmão, mudar, e cara, eu voltei a botar a Deus na minha vida, entendeu, independente da religião de cada um, galera, eu acho que todo mundo tem que procurar a sua espiritualidade, seu lado religioso, o seu mantra, o que for, mas tem que ter o seu lado espiritual, e Deus, Deus muda a vida de cada um, cara, acredita nele, que Deus, ele vai te dar o melhor, tudo que aconteceu comigo foi dito para mim, tudo que está acontecendo para mim, que está revoltando na minha vida, Deus falou comigo, então, tipo assim, ele promete, ele cumpre, então, basta a gente dar a nossa mão para ele, e é o que eu estou dando, e tipo assim, estou hoje com a minha família, o que eu sempre sonho na minha vida, tem a minha família, tem a minha esposa, tem o pequenininho dela, que também é o meu periquitinho, tem os meus dois filhos, o Eric e o Enzo, tem o Gael, que também é o meu filho, também, que eu tenho um carinho de pai, ele tem um pai dele, mas eu tenho todo o meu carinho de pai com ele, entendeu, e hoje é importante dizer que você é responsável, né, cara, pela equipe feminina, pela equipe feminina, né, quer dizer, olha aí o que você falou do Dedé aí, da Nájia, do ET, o ET fazendo a diferença de novo aí, quer dizer, mostrando, te dando oportunidade de novo, mostrando que você está reabilitado, quer dizer, não tem prova maior do que você está ensinando hoje as mulheres. Exatamente, hoje eu estou com a equipe feminina aí, a Catherine, Gil, a Hanna, tem a Yana aí, tem essas meninas todas aí, tem a própria Anete, que é a casca grossa também, que treina com a gente aí, todas essas meninas aí. as Anete quadros, Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu, assim, às vezes até eu em casa, eu me emociono, fico, assim, a gente, né, cara, eu não mereço, caraca, falar com Deus, pô Deus, será que eu mereço? Então, Deus está me colocando ali, e as meninas me deram essa oportunidade, falaram, Marlon, a gente não aprova o que você fez, mas a gente também não vai te julgar, e a gente vai te dar essa chance, essa oportunidade, de você mostrar que realmente mudou, e, pô, hoje eu estou com elas aí, essas meninas, tem a Paulinha aí, que vai estrear no Bela Tô, tem a Poliana Botelho, que também está lá, que é uma menina que está fazendo um tratamento aí, tem essa galera aí, essas cascas grossas aí, que, pô, me deram essa chance, cara, cada foto que eu posto com ela, assim, que eu vejo elas postando comigo, me emociona pra caramba, eu fico, assim, feliz demais, cara, com essas meninas aí, e, assim, fico feliz de poder passar o meu melhor pra elas, de tudo que eu sei, não, não sou, o, o, o dedé, assim, das artes marciais, mas, assim, tudo, toda essa confiança que ele tem em mim, eu estou, assim, agarrei com unhas e dentes essa oportunidade, entendeu, essa chance que ele me deu, é, e não vou decepcionar ele, assim, em momento algum, não, assim, porque eu estou prometendo, não, porque eu prometi pra mim mesmo que eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero isso, eu sei o quanto é ruim isso, entendeu, então, tipo assim, não desejo pra ninguém, entendeu, as mulheres tem que se, tem que se mobilizar mesmo, precisam de apoio, e, cara, assim, é, sou feliz por, por tá, tá voltando, assim, de, de ter essa chance, de, tá mostrando que, realmente eu mudei, realmente eu sou, aquele Marlon que, deu aquele suporte pro Aldo lá, aquele Marlon que, tirou tantas crianças lá, da criminalidade, entendeu, aquele Marlon que, pô, que sempre ajudou as pessoas, entendeu, que, dali do Morro dos Campeões do Santo Amaro, entendeu, de, pô, ter mudado a vida de muitas pessoas aí, eu, eu fico feliz de estar voltando, de mostrar, que eu sou esse Marlon aí, de, 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 do suporte, de ajuda, de, de conselhos, bons conselhos, entendeu, é esse aí que é o Marlon que eu, eu quero pro resto da minha vida. É isso, meu irmão, nada mais justo você que deu oportunidade pra tanta gente através das artes marciais, né, ter outra chance, e você tá tendo, tenho certeza que tu vai passar por essa, levantar a cabeça, e vai continuar nessa trajetória campeã que você tem. agora, a tua trajetória não terminou ainda, né, você, história, é sinistra, vamos falar agora de uma parte que eu achei muito curiosa, que é a tua ida pra China, né, meu irmão, nessa época, mais ou menos, é, logo depois ali do seu gol, que você ganhou os títulos e tal, você foi pra China, conta pra gente essa experiência, amado, eu tenho maior curiosidade, eu estive lá também, cobrindo o evento, sim, sim, conta pra gente como é que foi a experiência, ser treinador dessas esferas aí. Cara, então, pô, foi uma experiência muito boa pra mim, assim, eu tive, eu fui de experiência, assim, um, o, o chefe, né, ele queria uma experiência de três meses, pra saber se a pessoa ia ficar ou não. Chefe esse da ponta aí. Chefe esse da ponta aí. Da cabeceira que paga a conta aqui, a camisa vermelha. É o cara, é o cara aí, a minha Coca-Cola lá atrás, lá, os caras gostam muito de dar uma cerveja. Mas, enfim, é, cara, assim, eu dei a aula, assim, cara, duas aulas, ele falou assim, não, eu quero você aqui por dois anos. Eu falei assim, sério, ele, sério, eu quero você por dois anos. Eu já, eu já sei que o seu, o seu, o seu, assim, seu problema mental agora é seus filhos, que você não consegue ficar longe dos teus filhos. Eu vou trazer eles pra cá. Mas eu fiquei preocupado com os dois, da, da escola, né, de tipo assim, eu ainda não tava com um contrato também. Então, tipo assim, eu preferi dar o suporte pra eles de lá, vindo pra cá, ajudando, ajudar eles, entendeu? Acho que fiz pouco, não fiz tanto o que eu queria fazer por ele, pela minha mãe também, que precisa tanto. foi, eu ainda tava assim, numa, num treinamento da minha vida, mas, tipo assim, foi uma experiência muito boa. Acabei tendo uma, uma atleta que era do UFC, e tipo, pô, cara, ela ganhou numa posição ali que a gente tava passando, que era de uma posição de armiló, cara, ela finalizou rápido, ela tava vindo de derrotas, e aí voltou pra, pra lutar, era essa volta dela na China, que, se eu não me engano, foi na luta da Batistaca, que é lutar, defendendo o cinturão, e essa nossa atleta aí, ela foi, conseguiu finalizar, pô, meu patrão ficou maravilhado, assim, com todos os resultados. Depois de que eu entrei, a gente começou a ter, assim, bons resultados, porque na China, cara, eles têm evento toda semana, lá eles lutam toda semana, então, tipo assim, a China, na verdade, eles estão se preparando pra ser uma potência mundial no MMA também, então, tipo assim, eles fazem evento toda semana, pra que o atleta chegue, meu irmão, até o UFC, até o One, pra ser campeão do mundo, então, tipo assim, eu acho muito legal isso, cara, que o ruim é porque, tipo assim, muitos dos atletas, às vezes, tipo assim, chega machucado numa semana, ele já tem muita marcada na outra, e tipo assim, eu comecei a conversar com o meu patrão, já tava já, eu sou um cara, que eu sou assim, eu sou um cara, eu sou muito sensato com as coisas, então, tipo assim, não vamos ter loucura, né, então, tipo assim, tirei alguns atletas, do, de alguns eventos, que estavam machucados, entendeu, e eu conversava muito com esse rapaz, que tá ali atrás de óculos, né, atrás do patrão ali, e o outro, que tá ali atrás dele, que é o, de camisa preta, de camisa preta, meu irmão, esse moleque é muito sinistro, ele tá no One, o One já travou ele, não quer liberar ele por nada, porque, meu irmão, esse moleque é um nocauteador nato, eu até falei com o Fabrício, que é o campeão agora, que ganhou do, o Fabrício Andrade, o Fabrício Andrade, que tá, vem treinar aqui na Nova União, eu, pô, garoto excelente esse Fabrício, meu irmão, é um, campeão, meu irmão, merecedor mesmo, entendeu, é, eu, brasileiro, com o Línia, pô, meu irmão, é outro cara também que, é, show de bola também, mas, enfim, falei com ele, falei a respeito desse rapaz, falei, rapaz, dá uma olhada nesse moleque aí, porque ele é um moleque que ele é, ele é perigoso, entendeu, nocauteador, duro, que chinês, cara, chinês tem, tem queixo de raça, os caras tem um queixo bom, assim, acredita muito no queixo, e, meu irmão, e se deixar, eles trocam na porrada, uma hora de porrada em pele, vão trocar na porrada com você, o orgulho deles, são orgulhosos mesmo, não é igual um japonês, um japonês, tipo assim, tá tomando bronca em pele, ó, te bota pra baixo, que, eles, não, meu irmão, eles, é barada de samurais, querem tampar na porra, se você quer trocação, eles vão trocar com você, então, tipo assim, eu comecei a mudar um pouco isso lá, e introduzi a parte de chão deles, porque, lá, tem muito mongoliano, Cazaquistão, estão, eles treinam lá, então, tu vê que os caras são, eles são muito fortes, cara, são fortes, e tem um gás, assim, meu irmão, infinito, os caras são muito bem preparados, assim, na parte de trocação, então, eu comecei a mudar essa, esse treino lá, passar um pouco de, de nova união pra lá, né, dos treinos que eu sempre tive com o Dedé, lá, e, pô, cara, eles adoram. e não tá rolando os intercâmbios, não, eles não tão mandando os chineses aqui pro Dedé, não, pro Dedé dar uma lapidária, você. Então, eles, cara, tem um que é o Baladinho, ele até vai lutar agora com o atleta do Zulu, que o Zulu até conversou comigo, é um moleque que, meu irmão, ele, ele é mongoliano, ele até, até achei que ele ia lutar, entrar pro UFC, mas, assim, ele fala que quer vir aqui pro Brasil, mas, lá na China, eles têm, aquela história, né, de que no Brasil é perigoso, aí, você pá, 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 tira essas coisas, então, eles têm medo, mas, todos eles têm maior vontade, assim, de vir aqui, de treinar, né, aqui no Brasil, cara, e eu vou te falar que, vai ser um intercâmbio muito bom, cara, vai ser uns caras, assim, pra agregar valores, legal aqui no Brasil. Então, tu acha que a China, por essa dedicação, pelo investimento, pesado que tem na China, top team, nessa equipe aí, você acha que daqui a pouco, esses caras vão ser potência mundial na MMA? Cara, potência, assim, eu não sei, mas, assim, eles estão chegando, já tem a campeã de lá, né, assim, é pra, é pra galera, assim, ficar de olho mesmo nesses caras, porque ele, meu irmão, são os caras que vieram, assim, que eles estão, o intuito deles é ser campeão, mas eu, eu vou te ser bem sincero, tá, Alonso, assim, é o que eu acho, o que eu acho, o Marlon acha, não é o mundo, mas, meu irmão, brasileiro é brabo, nós somos, o brasileiro é brabo, brasileiro, o russo, mano, tem todo o respeito pela história do russo, de, é, é, africano, os caras, meu irmão, total respeito, africano, são um povo, meu irmão, que eu adoro, conheci vários africanos, na China, meu irmão, os caras são, meu irmão, show de bola, são os caras, meu irmão, assim, fortes, mas brasileiro é brabo, sabe por quê? Brasileiro luta em qualquer buraco, meu irmão, a gente vai pra Rússia, a gente vai pra China, a gente vai pro Japão, a gente vai pra, meu irmão, o buraco onde tiver, o brasileiro tá lá tampando na porrada, sendo campeão, entendeu? Então, nós somos bravos, então, pode ser, os caras podem ter potência, pode ser não sei o quê, qualquer coisa, mas nós acho mais certo, meu irmão, sempre vai ter o brasileiro lá dentro, pra ser o campeão em qualquer categoria, em qualquer lugar do mundo, cara. É verdade, agora, curiosidades assim, ontem eu tava com o Lobo aqui, o Felipe, o Lobo que treina, inclusive com o Andrade, né, lá na Tiger MMA, na Tiger Muay Thai, e pô, o cara tava exatamente falando isso que você falou, o Brasileiro era brabo, você imagina, o cara saiu daqui com o dinheiro da passagem, chegou lá, cara, começou a fazer fiado com as tias talandesas, pra pagar depois das lutas, aí começou a lutar no Lupine, pra pagar os treinos, aí daqui a pouco o cara, o empresário pegou ele, jogou ele num quarto cheio de rato, o cara ficou três meses num quarto cheio de rato, e agora ele foi, ganhou do Sampatti lá, e que pô, meu irmão, tem duzentos e tantas lutas, ele nocauteou, a gente botou até o vídeo aí no Instagram do PVT, a galera, ele virou no terceiro round, já que tava apanhando, virou, e agora pode ser que vai disputar o cinturão, quer dizer, olha aí, o cara passou um perrengue, morata um rato, então é isso que você falou mesmo, Brasília, agora o chinês, cara, eu tenho vários feedbacks da China, eu já fui em Macau, já fui no evento também em Pequim, mas assim, por exemplo, meu grande amigo Sérgio Cunha, ele foi treinar uma equipe lá no interiorzão, meu irmão me contou cada história, que ele ia no mercado assim, tinha parada de rato pra pegar, é tudo que contam das cobras, Eu não cheguei nessas feiras exóticas não, nesses lugares. Você tava em qual cidade lá? Eu tava em Tindal, é Kingdal, se fala Tindal, aí é uma cidade mais moderna, uma cidade agora, entendeu? Então é uma cidade nova, mas assim, eu cheguei em Pequim, eu fui lá numa feira onde tinha algumas coisas, comi um escorpião, comi mais o que lá, comi escorpião, comi grilo, só. Aí comi uma vez um besouro sem querer, assim, que o aluno me deu, acho que fosse um doce, comi, eu joguei fora. Eles comem, cara, muita cartilagem, entendeu? Frutos do mar, tem muito lá, peixe, carangueira, ciria, essas coisas, o Lula, mesmo muita coisa. O que que acontece? Isso aí foi o seguinte, foi o lance da guerra, então, cara, eles não tinham o que comer, eles comiam tudo aquele bicho, bicho eles estavam comendo. Só que, tipo assim, conforme os anos foram passando, aquilo ali acabou virando cardápio deles, eles comem muito carne de cavalo também, que vem da Mongólia, vem da Rússia, entendeu? Então, tipo assim, cachorro também, né? Cachorro, só que agora, eu estava até conversando com um amigo que está morando lá, ele falou, cara, que tipo assim, estão mudando isso, entendeu? Vai começar a parar de comer esses bichos, porque agora, eles não têm necessidade mais de ficar comendo isso, entendeu? Só que, tipo assim, acabou a gente... O interiorzão na China é um continente, cara? Acabou as pessoas tendo o paladar desses animais, criando esse paladar e virou cardápio para o cara, então, para ele é normal, entendeu? Então, tipo assim, só que tem lugar, tem lugares na China, para você ver, onde eu estava morando, tinha pet shop, tinha gente que levava o gato, o cachorro, levava lá para se tratar, então, tipo assim, eu falei assim, tu come cachorro? Eu falei para um amigo, curte, curte, não, não, cachorro amigo, cachorro amigo, assim, não é todos os lugares, tem alguns lugares que ainda tem isso, mas eles estão, não sei, sempre o futuro, eu acredito que isso vai acabar. E quanto tempo você passou na China total? Cara, então, eu fiquei dois anos, assim, indo e voltando, fiquei dois anos, eu não conseguia ficar lá mais de três meses, ficava três, voltava, eu estava bem. E falava sempre para os teus filhos, FaceTime ali no celular? FaceTime todo dia, pô, primeira vez que eu cheguei, eu chorei para cá, chorava muito, chorava todo dia, tipo assim, tive uma depressão, assim, muito grande, tive vários problemas, ainda estava resolvendo esses problemas aqui no Brasil, e aí eu falei, caramba, e eu voltei, assim, voltei porque eu queria resolver meus problemas, queria que minha vida seguisse, entendeu? O que eu tivesse de pagar, eu iria pagar, entendeu? E voltei para o Brasil, falando para o meu patrão, deixei minha transparência, falei, ó, está acontecendo isso, isso, isso na minha vida, entendeu? Então, assim, acredito que eu não vou voltar mais, mas uma oportunidade mais na frente, se eu puder, eu voltar, gostaria muito, até hoje, todos eles me mandam mensagem, assim, com saudade, coach, esse mesmo que luta no ano, às vezes ele me manda o adversário dele para estudar, passar para ele, o próprio Baladinho também, às vezes me manda, entendeu? Então, tipo assim, é... E como era a comunicação de vocês, assim, Marlon? Ah, cara, aí eu falo inglês, entendeu? Tipo assim, meu inglês não é inglês fluente, mas eles não falam, né? Não, então, aquele rapaz que era de óculos, ele traduzia, falava inglês, e aí eu comecei a aprender algumas palavras, o idade de trás dele. E sei de casaco branco ali atrás. É, ele chegou a lutar no One também, então, tipo assim, ele traduzia, o outro que está ali atrás de mim, ele também traduzia algumas coisas, mas eu comecei a me comunicar, e eu acho que a linguagem corporal também ajuda muito, entendeu? E aí eu me comunicava, aprendi um pouco de chinês, mas assim, o meu inglês, cara, o inglês que eu aprendi viajando, fiz alguns cursos, algumas coisas, mas o meu inglês é de viagem, sem me comunicar, sem falar, sem expressar o que eu tenho para falar, entendeu? Então, era assim, que maneiro, que história, meu irmão, aqui, ó, mais uma que faltou aqui, essa foto aqui, essa aqui está sinistra, lenda da capoeira, mestre de cabeça, a puma, cheia do riso, do ar, essa morra. Isso aí, pô, cara, eu sou assim, eu tenho muita sorte, assim, de conhecer esses caras, né, o mestre de camisa, que é um dono da Arbadá, é um cara que tem uma visão muito, muito grande, eu tenho uma palavra dele, assim, de que ele falou uma vez, ah, cara, a gente tem que se preparar para a vida, porque a gente não sabe se a gente vai enfrentar um cara, um cara grande, de dois metros de altura, não sabe se vai enfrentar um pequeno, então, meu irmão, a gente tem que estar preparado para tudo, e era o que o meu mestre do Abatroz fazia comigo, é um cara, meu irmão, que me deixou com a cabeça muito forte na luta, né, foi o Abatroz, meu irmão, que é um monstro da capoeira, entendeu, e, pô, tá do lado dessas lendas aí, né, o Pedro Riso e o Marco, meu irmão, caraca, o Pedro é um cara que, meu irmão, que me, eu falo isso até hoje, que ele foi o cara que me colocou o pé no chão, porque eu, naquela época, só tinha um louro, o Shaolin que lutava no Japão, até o Robson Moura, também, e aí eu falei, meu irmão, eu tenho que ir para o Japão, eu quero lutar, eu tenho que, pô, não vejo a meia hora, não, 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 aí ele bem sentado assim, tirando o material, assim, acabou o treino, ele olhou para o meu lado assim, ele assim, Magrinho, quantas lutas tu tem? Aí eu assim, pô, já tenho seis lutas já, ele, aí chegou um palavrão lá, falou assim, Magrinho, pô, toma vergonha na cara, meu irmão, vai treinar, vai lutar, meu irmão, só tem seis lutas, já está pensando em lutar fora do Brasil, meu irmão, vai ser campeão de alguma coisa primeiro, depois tu vai para lá, rapaz, aí o, que olhe assim, aí o, o Pedro assim, ele é sinceridade ao extremo, né, aí ele, cara, aí ele, pô, falei, mas aí eu falei assim, pô, realmente, pô, o cara mesmo, campeão, aí lutou para cacete, né, meu irmão, pô, sai na mão, você luta para caramba, sai na mão, até chegar, aí agora tu só está só com 37 só, né, agora é, estou com 20, 25, agora vou completar, a minha estreia, cara, já com estreia velho já, com 28, já fazer 29 anos, então, tipo assim, cara, eu sempre falo para as pessoas, mano, você tem um sonho, o sonho é seu, meu amigo, não é meu, você vai falar para mim, eu tenho 40, eu quero estrear, mas não vai estrear, só tem que estar com as pessoas certas para poder te orientar, agora, tipo assim, não sou eu que vou mandar no seu sonho, entendeu, se você tem um sonho de lutar MMA, ser campeão de jiu-jitsu, ser campeão de taekwondo, ser campeão de capoeira, meu irmão, vai, vai, vai lá, tenta, sente agora, meu irmão, o que eu falo para as pessoas, eu acho que você é atleta de MMA, é ser rico milionário, não é, mano, aquilo ali, você vai batalhar a tua vida inteira, aquilo ali, meu irmão, você vai dedicar, meu irmão, tem que se dedicar, tem que amar aquilo, ali, para você entrar naquilo ali, meu irmão, é que ele entrar no teu esforço, meu irmão, você ser campeão, não é chegar lá, treinar seis meses, igual um monte, que eu vejo aí, pô, quero lutar, quer o quê? hã? Mano, você sabe quanto tempo que eu treinei MMA para poder lutar, eu treinei quase três anos para poder estrear no MMA, tu quer chegar agora, seis meses, e aqui é ser campeão de quê? Você é faixa preta de quê, Cacete? Você é faixa preta de nada, você não é campeão de jiu-jitsu em lugar nenhum, você não luta com nada, na minha época que eu comecei, tipo assim, quando eu comecei MMA, a galera da minha época estava começando todo mundo junto, e mesmo assim todo mundo lutava jiu-jitsu, lutava submixo, lutava tudo, para ser campeão de MMA, hoje em dia eu lembro que ia chegar na academia e pô, ah, não, pô, vim aqui, eu quero ser campeão do UFC, hã? O quê? Pô, não é assim não, entendeu? E essas ferinhas aqui, essas ferinhas aqui estão seguindo esse caminho, estão mais no hobby, a maioria dos filhos de lutadores que eu conheço, eles vão mais no hobby, seguem outro caminho, poucos assim seguem, como é que é no teu caso? Então, no meu caso é o seguinte, o Eric, nunca mandei para o jiu-jitsu, o Enzo, a mesma coisa que é o menor, nunca mandei para o jiu-jitsu, qual era o meu medo? Qual é o meu medo, a minha frustração? Não saber separar o pai do professor, entendeu? O professor deles, o cara que dá aula, que instrui eles, é o Polenguinho, entendeu? Eu, o Marlo, sou o pai, que eu dou todo o suporte, assim, ajudo, vou lá, hoje em dia eu dou aula de Nougui na Nova União, então o meu filho, o Eric, eu mandei ele que ele quer ser atleta de MMA um dia na vida, eu falei assim, então você vai treinando comigo lá, jiu-jitsu é o Polenguinho, o Eric é o maiorzinho ou o menor? Maior, é o maior, está com 16, já é faixa azul. Rapaz, quer ser atleta de MMA, a galera fica de olho, É, aí, aí eu falei com eles, cara, e eu falei para eles, assim, o meu medo, é eu não saber separar o professor do pai, porque às vezes a gente erra na mão como pai, entendeu? Então, tipo assim, a gente, às vezes a gente frustra a criança, é, a gente às vezes frustra o filho sem querer, querendo que ele seja algo que a gente nunca foi na vida dele, entendeu? Na nossa vida, então, tipo assim, então, eu falei, eu falei com meu filho, eu falei assim, Eric, vai treinar, vai treinar, ele gosta de treinar, ele adora, meu irmão, isso aí é uma coisa que eu nem preciso pedir para ele, vai treinar, faz o teu nome, o meu nome, eu já fiz, não vive na minha sombra não, cara, faz o teu nome, é a tua história, entendeu? Porque amanhã ou depois, de repente, você tem uma frustração, você vai me culpar a mim, porque não foi, porque as pessoas falaram que você é meu filho, tem que ser igual a mim, você não tem que ser igual a mim, você tem que ser melhor do que eu, melhor do que o seu professor, melhor do que todo mundo, é isso que você tem que ser, entendeu? Você não tem que ser o Marron Sandro não, você tem que ser o Eric, o campeão Eric, eu vou ser o seu pai sempre, eu vou estar, o que você precisar, meu irmão, eu vou tirar de mim para te dar, mas treino, luta, você, você, pensa em você primeiro, entendeu? Faz o teu nome na história, da tua história na luta, e aí você segue, eu vou estar aqui para te dar todo o suporte, então esse era o meu medo, é o meu medo, de tipo, de misturar e, não sei o que, aí no momento de dar um abraço, um carinho, eu dou um esforço, entendeu? Como uma vez aconteceu num campeonato, meu irmão, meu filho, tampou na porrada, brigou, ele falou, pai, vou sair na porrada, eu falei, essa porra, meu irmão, foi lá, brigou, brigou, ele foi, meu irmão, mas perdeu assim, por detalhe, porque o outro menino era bom também, aí ele veio assim, eu já comecei, não sei o que, aí ele fez aquela cara de choro assim, eu não, 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 vem cá, vamos lá, boa, moleque, isso aí, boa, aí tipo assim, aí esse é o meu medo, entendeu? E isso aí é onde entra o poleguim, que é o cara que, meu irmão, que vai ter uma visão melhor no jiu-jitsu, entendeu? Legal essa tua visão, cara, que eu marri nessa minha trajetória de 31 anos, cobrindo luta, foram pais, principalmente no início, que eu cobria muito jiu-jitsu, cara, quantos pais eu via, não é o teu caso, obviamente, que você, talvez seja até mais difícil, porque você é campeão, né, e o filho quer seguir o teu passo, talvez seja até mais complexo, mas o pior, talvez, cara, são os pais que não foram, não conseguiram ser e cobram dos filhos, jogam uma frustração no filho, aí, cara, quantos eu vi, que o moleque não queria estar ali, o pai estava cobrando, e o pai estava cobrando, e o moleque não era dele, entendeu? E aí, às vezes, até é a dele, só que aquela pressão do pai, que o pai não percebe, né, ele vai e tira a motivação do filho, ou ele deixa o filho cagado de perder, para não frustrar o fraco, então, essa psicologia que você falou, é tudo, cara. Na verdade, ele precisa de um outro suporte do pai, e o pai não está sabendo dar, e acaba frustrando o garoto, entendeu? Eu vejo muito isso também, nos campeonatos, às vezes, os pais xingando o filho, até a professora xingar a criança, tipo assim, cara, não pode, não dá. É, para a gente, antes da gente terminar, eu queria que você falasse também da Kathleen, cara, o Pedro Rodrigues está me cobrando aqui, você que treina ela, né, o que o Marlon acha da Kathleen Vieira? Cara, o que eu acho da Kathleen é o seguinte, eu, Marlon, vejo ela sendo campeã, dona do cinturão, se depender de mim, tudo que eu sei, o que eu posso, eu vou ajudar. e eu vejo uma menina muito humilde, uma menina que, meu irmão, que sabe lidar com tudo, todas as adversidades, com tudo que aconteceu nela, tudo ela leva como um aprendizado, entendeu? Todas as críticas, ela leva de boa, e, tipo assim, ela muito assim, tem um pouquinho, né, do que eu falo, de tipo, às vezes a gente recebe uma crítica das pessoas de fora, às vezes a gente se sente mal, mas às vezes a pessoa de fora, ela tá falando a verdade, coisa que a pessoa que tá dentro da sua equipe não tem coragem de falar na sua cara, e ela leva isso bem, entendeu? Ela tem um coração de leão mesmo, ela, meu irmão, e é uma pessoa que tá sempre buscando melhorar, sempre se lapidando, sempre buscando, assim, melhorar, técnica, o que ela errou, entendeu? Que ela tá sempre buscando isso, então, tipo assim, eu acho que isso é um grande diferencial pra uma pessoa que quer ser campeã, porque as pessoas, às vezes se acomodam, chegam lá, bateu na trave, mas continuam fazendo o mesmo tipo de treinamento, ela não, cara, ela tá querendo realmente melhorar o que ela tem de errado, então, tipo assim, por esses motivos, eu vejo ela sendo campeã, entendeu? Então, por toda a trajetória dela, de tudo como ela chegou, e tipo assim, se você for tirar a primeira luta dela no Ultimate, e as lutas dela hoje em dia, você vê que ela deu uma evoluída, e ela tá procurando, tá buscando melhorar também, entendeu? Maravilha, Marlon, porra, maneiríssimo o papo, prazer te receber, meu irmão, você vai dar ao vivo agora pra galera, né, vai ser no, o Chotô vai passar no FC Fight Pass, né? Isso, no FC Fight Pass, Pô, Alonso, eu queria chamar aqui a atenção de uma campanha, tá galera? Eu tô nessa minha luta, eu tô fazendo uma campanha pro menino Tyler, o menino tem um ano, tá, ele se afogou, então, passou muito tempo, teve problema cerebral, entendeu? Teve uma complicação, e o tratamento dele é nos Estados Unidos, então, uma família tá correndo atrás, uma menina que treinava jiu-jitsu com a gente, entendeu? Era um menino super esperto, então, tipo assim, tá tendo todo o tratamento, todo o suporte, todo mundo sabe que ter criança com problema em casa, é gasto, então, então, eu tô fazendo essa campanha, convidando vocês, galera, pra ir no Chotô, sexta-feira, eu botei os ingressos, Dedé do Osso, sem ingressos, tá, no valor de 30 reais, tá, pra assistir o evento, pô, gente, vocês vão assistir grandes lutas aí, tá, é, grandes combates, pode assistir ao vivo, pô, no valor de 30 reais, tá, tá vendendo ali na teledinâmica, ali no Largo do Machado, então, galera, e o pessoal mesmo que, que, que não puder ir, que puder fazer o Pix lá, é Tyler, tá, eu tô sempre postando lá, só entrar no Instagram do Marlon, que tem, qual é teu Instagram? Marlon Marlon, Marlon Underline Gladiator, tá, Marlon Underline Gladiator, galera, e só entrar lá, é, não precisa de seguir, pode seguir também, se quiserem, mas, segue lá o menino Tyler, quem puder dar, fazer um Pix, ajudar no que for, tá, mesmo que não puder ir no Chotô, essa é a minha campanha, que eu tô fazendo aí, doando esses ingressos aí, dando essa força aí, pra quem, pra quem precisa, tá, galera, conta com a força da galera aí. Marlon Underline Gladiator, vamos seguir o homem, tem que seguir o homem sim, é lenda do nosso esporte, que pôr meu amigo, fez história, ajudou muita gente, como todos nós, já teve seus erros, mas é, sem dúvida alguma, a história dele é edificante, é maneira demais, por isso que, a gente fez questão de convidar ele, pra estar aqui com a gente, prazer enorme, meu irmão, boa sorte lá na sexta-feira, aí na tua luta, todo dia voltou a ser. Tamo junto, tu vai dar certo, aí já deu certo, já tô feliz, só de, só de tá lutando lá, só de tá aí, me chutou, feliz demais, por tá voltando aí, no PVT, tá, pô, ficava assistindo aí, os comentários, vendo alguns vídeos das pessoas aí, dos atletas como você, Alonso, que é, pô, você é lenda aí, do esporte, tá, é um cara imparcial pra caramba, é um cara que tá sempre, buscando trazer grandes informações, pra todos aí, tá, só gratidão, galera, obrigado por todo mundo aí, obrigado pelas críticas, obrigado pelas cobranças, obrigado pela oportunidade, tá, e, tamo aí, galera, tamo junto, tá, tamo junto, meu irmão, boa noite, prazer te receber aqui, galera, boa noite pra vocês também, tamo junto, ouço, valeu, valeu, valeu,